Rui Tavar explicou há pouco por que razão o LIVRE se vai abster. Pelas nossas contas é o partido que tem mais medidas aprovadas neste orçamento, pelo menos até agora, temos 27 medidas aprovadas, ainda vamos hoje a focar uma medida no apoio à ciência e à tecnologia e com isso a Assembleia do LIVRE decidiu um voto de abstenção neste orçamento. É preciso deixar claro que um voto de abstenção não é um voto que endosse a estratégia deste orçamento, é um voto que diz uma coisa muito simples, é preciso reconhecer conquistas e é preciso reconhecer vitórias quando as temos. Foi isso que fizemos nos últimos anos e é isso que temos também para este ano de 2024, com medidas que queremos ver implementadas antes das eleições.